A Rússia ganhou um presente no sorteio da Copa. Não podia ter adversários melhores para começar a disputa. Vai enfrentar a Arábia Saudita, o Egito e o Uruguai. Não tem nenhum outro país europeu no seu grupo nesta primeira fase. Embora a seguir, tem Espanha e Portugal fazendo sombra pelo Grupo B. Mas Rússia e Uruguai são os dois favoritos para as duas primeiras colocações. Sendo que no jogo entre eles, que será o último deste grupo, eles vão saber, dependendo dos resultados contra Arábia Saudita e o Egito, quem joga pelo empate para ficar em primeiro lugar. Difícil é pensar depois, porque Portugal e Espanha estão com chance de vencer os dois primeiros lugares no Grupo B.